Meu Deus do céu, Belidinho, o que que é isso? Isso aqui é uma casa nova, né? Pera, mas o mais importante de tudo, olha o topo dela, tá lotado de diamante, cara! Precisam pegar um pouco pra gente! Não, calma lá, calma lá também, né? O cara deve ser rico, vamos lá conversar com ele aqui, relaxa, qualquer coisa aqui, ó, eu tenho uma arma pra proteger, não se preocupe, vamos lá falar com ele aqui, ó. Ô de casa! Ô de casa! Quem será que tá aqui na frente da minha casa? Pois abre a porta! É a polícia, é a polícia! Ela tava tirando as coisas da caixa, velho, meus brinquedos, tudo. Nossa, mas não vem ninguém nessa... Oi, quem é? Quem tá batendo na minha porta? Garoto, cadê seus pais? É... Cadê seus pais? É... Primeiramente, quem são vocês pra ficar querendo saber das minhas vidas? Ah, dá licença. Ô meu parceiro, você tem que... É, quem for ligar pra polícia, vocês entraram na minha casa! Eu sou da polícia, meu parceiro. Super saiadinho? É... Bugou, bugou. Palhaçada, sai da minha casa agora, bora! Calma aí, garoto, eu sou da polícia, tá bom? Ele é da polícia, ele é da polícia! Sai da minha casa, sai da minha casa, eu converso com vocês lá fora. A casa é minha, cara, vocês... Não, não, não. Eu sou a polícia, eu mando aqui, sabe quem que eu sou? Alei. Mas eu não te perguntei nada. Mas eu tô falando o que que eu sou. Mas não precisa perguntar. Uhum, uhum. Eu sou a Alei, tá bom? Eu sou a Alei. Tá, o que vocês querem, cara? Sai da minha casa logo, eu tenho muita coisa pra fazer agora, vocês tão me atrapalhando. Eu tô em processo de mudança. A gente quer saber quem é você, sem não falar até agora. Por que eu tenho que me aprestar sendo que vocês que vieram até a minha casa pegar informações? A gente perguntou primeiro. Mas a casa é minha, eu tô aqui, eu tenho o direito de não me aprestar. Cuidado, criança! Rapaz do céu, relaxa. É de mentira, é de mentira. Você tem certeza que você tá querendo me ameaçar com isso, cara? Não, não, não. É melhor você sair daqui agora. Eu sou um garoto, é lei. Sai daqui logo da minha casa. Pera, 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 pera. Repete o seu o que? Um garoto, é lei. Ué, rapaz, eu também sou da lei. Dá uma olhada aqui. A lei, eu sou um mob. Agora sai daqui, bora. Eu também sou da lei, rapaz. Aqui, ó. A lei e a gente pro... Acabar com o crime, rapaz. Vocês querem mesmo que eu... Vamos subir aqui, vamos investigar tudo. Eu quero saber o que tá acontecendo. Por que você tem aquele tanto de diamante aqui, garoto? Uhum, uhum. A gente é da lei, a gente... A gente é da lei, a gente tem que se ajudar aqui. Eu juntei aquele diamante. Agora sai da minha casa, por favor, vai. Ai, o que é isso? Pera aí, você juntou tudo aquilo de diamante? Sim, na minha vida toda. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu não sei pra qual organização que esse garoto trabalha aí, mas essa polícia que ele trabalha aí é meio diferente da lei aí, rapaz. Pelo amor de Deus. É isso mesmo, sai da minha casa. Eu não quero mais visitas aqui não, tá bom? Pera aí, garoto. Olha só aqui, ó. Como eu disse, eu sou... Olha pra mim aqui, asas. Olha só. Ó, ó. Eu também sou da lei, entendeu? Não sei se... Eu sou da lei, tem o meu distentivo aqui. Ó, seu povo, que lei, que lei que você tá falando. Eu sou a lei. É o meu nome. É lei. Ah, eu acho que já entendi, bíblia. Ele é um advogado. A lei. A lei. A lei. Ah, a lei absoluta. Sai da minha barata. Exatamente. Bora, vocês estão me atrapalhando, cara. Eu não quero vocês aqui comigo não, tá bom? Ou vocês saem por bem, ou vocês saem por mal. Pera aí, garota. A gente não te fez nada aqui. A gente só veio conhecer meio que o vizinho novo, entendeu? A gente mora aqui nessa vizinhança. Olha só, vocês estavam na frente da minha casa falando dos meus diamantes. E logo depois invadiram a minha casa. Como é que eu posso confiar em pessoas como vocês? Garota, eu não sei como você tá tentando colocar a gente pra baixo, deixar a gente com medo, dançando desse jeito. Eu acho que não... Né? Eu pensei que ele vai fazer outra coisa. Eu acho que não funcionou muito bem, não. Sopro! Tá tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo. Eu acho que esse garoto tá gripado aqui. Ô, garoto, calma aí. Eu vou te levar vocês... Ai, que é isso que eu tô... Ai, meu Deus do céu. Vocês estão me estressando. Sai da minha casa agora. Você não quer que eu coloque meu destentivo aqui não e te leve preso, né, garoto? Você acha que você consegue? Cara, namorado, pera aí. Sai da minha casa. Agora. Entra na minha... Não, pera aí. Calma, calma, garoto. Calma, não. Olha, eu não preciso de agressividade, tá bom? Vou fazer a seguinte coisa aqui, ó. Os seus pais devem ter deixado você sozinho aqui, porque você é muito pequenininho. Não, eu não tenho pais. E nem pais. Como é que ele mora? Será que ele nasceu do... De uma gaivota? É, vem cá, pai, né? Esses caras são boas. Como é que esses caras moram? Esses devem ser os vizinhos daqui. Bem me falaram que... Que o quê? É segurança, só segurança aqui, garoto. Sai da minha... O garoto cagou pra mim. Pera aí, garoto. Vamos conversar aqui. Sai. Oi, garoto. O que que foi? Não, pera aí. Você quer ficar paralisado também? Não, não, não. Eu vim buscar ele. Leva seu amigo. Vai, leva, leva, leva. Vai, desce, 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 desce. Oi, garoto. Deixa eu conversar com você aqui, garoto. Ai, vocês são muito chatos, velho. Tá, olha só. Eu tô brincando. Eu sei que você é meio que... É um mob aqui. Mas o que que é um mob humano, metade... Metade humano, metade mob, dentro do céu. Que mundo que eu tô... É, o que que tá acontecendo? O que que você veio morar aqui, né? Na nossa cidade, garoto? Pera aí que eu já te respondo. Sai da minha casa! Ah, eu... Assim, eu sei que é seu amigo, sabe? Você é mais educado que eu... Não, não é meu amigo, não. Eu já desisti de ser amigo. Ah, já desistiu? Você vai fazer uma viagem agora. Perfeito. Então, o que que você veio fazer aqui pra nossa cidade, garoto? Ah, e aqui eu comprei o terreno. Tá vendo que tem vários terrenos aqui vazios? É o único lugar da cidade que tem terreno vazio. Então, eu construí a minha casa aqui e comprei esse terreno. Ah, entendi. É assim, como eu trabalho pro governo, né? Mas aqui, você vai ter que pagar meio que um pouquinho do... Do seu diamante aqui pra prefeitura, entendeu? E eu vim aqui pegar. Você tá querendo me roubar? Não, não, não. É que imposto, né? Mostra seu destitivo. Tá no meu peito aqui, ó. Eu sou xerife. Isso aqui não é o destitivo. Então, olha aqui pra cima. É, pode caçar ele, garoto. A vontade. Eu não ligo, não. Poxa, peraí. Não, calma aí. Eu tô brincando. Eu parei aqui em cima. Ai! Então, eu só acho que você é um detetive, na verdade, sei lá, um policial falso. E policiais não têm nenhum direito de me cobrar imposto de nenhum lugar. Sendo que quando eu comprei o terreno, eu já paguei, meu filho. Você tá querendo me roubar por acaso? Você pagou, foi o... Ai, garoto, peraí. Conte a verdade logo. Conta logo. Você pagou o terreiro, garoto. Eu tenho que ter o terreno da casa. Você não precisa me cobrar o imposto. Quem precisa me cobrar o imposto é outras pessoas. E eu já paguei. Você acha que eu sou burro só porque eu sou mob? Não, não. Eu nunca falei isso, garoto. Nunca falei isso. Se você quiser aqui, ó. Eu posso te mostrar meio que a minha... De arma, entendeu? Aqui, ó. Que eu sou realmente o cheiro desse lugar aqui, garoto. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, olha aqui, ó. Isso aqui é meio que... Todos os policiais ganham, entendeu? Isso aí você pode portar arma, entendeu? Manual. Uhum, uhum. Qualquer um pode ter um manual de armas, um escudo. Só comprar na internet. Tá bom, você tem um boto. Ai, calma aí, garoto. Meu Deus do céu. Você sabe que isso... Você sabe que isso... Você me prende, né, garoto? É, realmente ele é a lei. Ah, bem que vocês podiam, sei lá, ser meus amigos. Mas vocês são terrivelmente chatos. Não, não, não. Tive uma ideia. Você sabe qual é a minha melhor habilidade? Oi, tô voltando. Eu posso pegar aqui no seu bolso, por exemplo, esse escudo que vocês estavam... Não, não, peguei. Que, que, que... Pera aí, garoto. Como que é isso? Calma, calma aí. O que aconteceu? Calma, deixa eu ver se eu entendi. Esse cara é um bandido. Olha só, ele me roubou e ele usa o nome da lei. Ele usa o nome da lei pra conseguir meio que fingir que ele é da polícia. Ô, seu pilatra! Você não é da lei nada aqui, ó. Mas quem diz que eu sou da lei, eu não sou da lei. Meu nome é a lei, é o meu nome. Eu sou um mob. Olha que eu tenho. Olha que eu tenho. Ó, da cinha, da cinha, da cinha. Calma aí, garoto. Vamos fazer uma parceria aqui, então. Ó, eu vi que você aqui realmente é da... O que que você acha de você entrar pra polícia aqui comigo? Não, estou interessado. Seu escudo, pega aí. Após eu vou embora, eu desisti desse garoto. Tchau! Leva esse seu amigo panaca daqui também. Ele não quer conversa aqui, TT, esse amigo dele, não... Bora, bicho, bora. Vamos embora. Que bom que esses caras foram embora. Que cara chato, cara. Ainda queriam roubar meus diamantes. Logo, minhas árvores de diamante. Mesmo que eles pegassem um ou dois, ia crescer de novo, mas... Eles não podem ficar pegando as coisas dos outros assim, sem permissão. O outro queria cobrar imposto. Eu tô achando que ele... Estou apenas planando por aqui, garoto. Só passando aqui. Vai dizer que você comprou o terreno em cima da sua casa também aqui, o céu. Ô, você... Eu sei que você não é policial coisa nenhuma, sabia? É claro que eu sou policial. Você não vê o meu destitivo? Pode ser comprado pela internet. Logo ali na frente tem um departamento de polícia. Você não tá trabalhando agora lá. Ué, mas eu tô em plantão aqui, meu parceiro. Como que eu vou estar no mesmo lugar? Então, se você tá de plantão, você deveria estar dentro da delegacia. Eu tô saindo aqui pra... Ah, não! Você só me engana. Não posso confiar em humanos como vocês. Como eu tava dizendo, vamos embora, Billy. Vamos embora, Billy Jim. Eu vou acabar com a vida dele agora, tá bom? Eu também mato o pessoal, sabia? Eu devolvo. Devolve agora. Devolve. 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 Eu não consigo mexer. Devolve. Como é que eu vou devolver se eu não consigo? Devolve. Tudo. Olha aqui, tá vendo seu amigo? Volta aqui, volta aqui. Tá vendo seu amigo? O que tem ele? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu não ligo pra ele, não. Ele é estranho. Mas olha só, acabei de pesquisar aqui, sabendo que os aleis gostam de dançar. Então vamos fazer uma parceria aqui, ó. Toca uma musiquinha pra tu aqui, ó. E você vira meu amigo. Essa música aqui é bem ruim. Calma aí, deixa eu trocar. Essa é boa. Essa é pior. Deus me livre. Calma aí, deixa eu colocar essa aqui. Essa é boa. Essa é aceitável. Vai, essa é boa. Tá bom, você pode ir lá na minha casa O que vocês estão fazendo aqui? Valeu, Big, já era O que é isso? Tamo junto, Billy, ajudou pra nada Vem cá, vem cá Vou te apresentar a minha casa Qual é o seu nome? Policial Paulinho Deixa eu quebrar essa casa Seu amigo já fez isso por mim Tá, seu nome é Policial Paulinho Eu realmente sou um policial, garoto Eu não estou mentindo Sou um pesadinho, seu nome É, eu sou um policial saiadinho Acontece, é que a minha calça aqui é meio Cortada, porque ela é jeans, entendeu? Essa aqui é a minha casa, entendeu? Aquela é o primeiro andar, esse aqui é o segundo Tô tirando as coisas ainda das caixas Tô decorando a minha casa ainda Entendi, isso aqui é preciso de ajuda aqui do policial Não precisa não, não precisa não Eu consigo fazer tudo sozinho, não preciso de ajuda dessas pessoas Já tô acostumado, vivo muitos anos sozinho Garoto, você tá achando que você tá entrando Tá ficando mal, você precisa de um amigo, viu? Pelo amor de Deus Você não é meu amigo? Não, eu sou seu amigo, mas você precisa de mais amigos da sua idade, assim, né? Você parece ser criança Eu tenho 500 anos Peguei, tenho comida pra vocês, gente Aqui, ó Ah, isso explica o cabelo branco Ô meu Deus Ah não, peraí, calma aí Não precisa ser assim O cabelo branco é porque eu não sou velho É porque... Entendi, então você é velho e é um anão Agora entendi tudo o que tá acontecendo aqui 500 anos é a idade de criança dos L.A.s Mas eu já vivi mais tempo que vocês É, peraí, tá falando sério? Aham É, eu não tô acreditando nisso Então a gente... Sim Ok, ok, eu entendi Entendi Então quer dizer que você tava 500 anos sem um amigo? Não, eu já tive outros amigos eleis Mas eles foram caçados por pessoas que nem você Só que eu sou muito forte Então ninguém consegue me pegar Ah, é... É, ok Peguei Garoto, vem cá Eu sei que você é da lei Vem cá, vem cá Pega isso aqui Tenta utilizar a lei O que isso faz? Não, não, peraí Já tô na idade de aprender Já tô na idade de aprender Não, não, não Não, não, por favor Calma, calma, calma Desculpa, desculpa Gostei desse instrumento de trabalho, hein Gostei Gostou? É, esse aqui é do bom Esse aqui é do bom Essa é uma coisa legal, ó Não sei Esse é legal também Esse é legal também Isso aqui é magia de lei, ó Não, sai Perfeito, perfeito Garoto, o que você acha da gente trabalhar junto aqui? Entendeu? Eu vi que você... É, você vai ser da lei Lei da lei Lei da... A lei da lei É, exatamente Eu vi que você é bom aqui de carregar itens Então o que você acha aqui, ó Você meio que pode ser meu escudo E eu sou meio que... O cara que rebenta assim A gente trabalha junto Eu posso voar, eu posso voar Eu posso ficar assim, ó Isso, perfeito A gente pode trabalhar junto aqui, ó Pegar minério junto Pegar diamante O que você acha? Diamante Toma aqui de presente É sério que é tão fácil assim, garoto? É, você tá rico E eu tenho uma árvore Que cresce diamantes infinitamente Garoto, eu gostei de ser Você realmente é meu amigo Então, garoto Vamos trabalhar Que interesseiro Vem ao seu departamento de polícia Vamos para o departamento de polícia aqui Que você agora vai representar a lei sendo a lei Eita, que frase difícil A gente vai ter que arrumar um nome de policial melhor pra você Meu código vai ser Azinha Meu Deus do céu Ok Ok Vem pro departamento, garoto Vem pro departamento de polícia Vem pro departamento de polícia Eita, que frase difícil